Música Foram 470 quilômetros percorridos e 91 condutores somente nesta quarta-feira. A tocha olímpica, símbolo máximo dos jogos, passou pelas ruas dos municípios de São Cepé, Caçapava do Sul, Canguçu, Rio Grande e Pelotas. Hoje estamos participando deste evento, juntamente com os nossos alunos, porque acreditamos que é um momento histórico na vida de Canguçu e de todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Em São Cepé, quando foi conduzida por Luísa Pires Portela, da sétima geração da família Simões Pires, proprietários das terras da fazenda Boqueirão, passou por um dos principais atrativos turísticos da cidade, o fogo de chão, aceso há mais de 200 anos na fazenda. Vamos agregar mais cultura ao nosso fogo de chão, é a nossa honra de sermos gaúchos e cultivarmos as tradições. Música Na quinta-feira, a tocha passará pelas cidades de São Lourenço do Sul, Camacuã, Guaíba, até chegar na capital Porto Alegre. Música